Faça isso antes de se irritar com qualquer pessoa, Marcos Aurélios. No início de meditações, Marcos Aurélios diz o seguinte Hoje eu vou encontrar pessoas amargas, estúpidas, rancorosas, invejosas, ciumentas, mesquinhas e ao longo do livro ele vai escrevendo em alguns outros momentos que ele vai encontrar essas pessoas sejam elas desvergonhadas, corruptas, más, gananciosas, ignorantes e ele vai colocando, hoje em dia a gente ainda dá para acrescentar racistas, poluidores, comunistas, aproveitadores da raiva, enfim, tanto de gente que você não quer encontrar e não é só na rua mais agora, você encontra nas suas mídias sociais, essas pessoas surgem na sua frente. Então é isso que acontece e é isso que vai continuar acontecendo porque a vida, o mundo tem em todas essas pessoas e você querer que seja diferente disso, você querer que não encontre, que você não passe por essas pessoas não vai te trazer nada além de tristeza, de desilusão porque isso é algo que você não controla, você não tem como controlar essas pessoas cada pessoa, cada ser humano está em um nível de evolução, está em um momento de vida diferente um momento de evolução espiritual diferente, isso não é problema seu, isso é o que é isso é com eles, vocês têm outros também, você também está longe de ser um ser perfeito assim como eu ou assim como qualquer outro de nós então, como disse Marcos Aurélio, ame as pessoas ou tolere-as então assim, por mais que essas pessoas que estão no meio delas sejam frustrantes elas se tornam o mundo um lugar pior, mas o mundo não é sobre ser um lugar melhor o mundo é sobre nos trazer estímulos para que nós sejamos pessoas melhores e à medida que isso acontece, o mundo naturalmente, como resultado dessa ação de sermos melhores, ele se torna um lugar melhor como Gandhi diz, seja você a mudança que você quer ver no mundo não é sobre mudar as pessoas, é sobre se mudar e aos poucos inspirar quem quer a mudar também e é sobre isso que a gente tem falado no chamado estoico sobre como que a gente pode mudar internamente como que a gente pode evoluir internamente como que a gente pode ajudar aquelas pessoas ao nosso entorno em uma das nossas colegas que participou da última imersão eu achei muito bacana o depoimento que ela deixou que ela está passando por um momento muito difícil na vida dela a mãe está com câncer, num estado difícil e o estoicismo, o chamado estoico, está trazendo para ela força para lidar com essa situação ou seja, força para ajudar alguém, para ajudar a mãe dela nesse momento para ajudar a família, para ser a força dentro de casa que ela pode ser, ao invés de ser muitas vezes a gente pega as pessoas, acabam sendo um peso a mais ao invés de ser aquele que ajuda às vezes você pode ter um parente que está mal, que está doente que está precisando de uma ajuda você não pode ser egoísta ao ponto de achar que você é mais uma pessoa afetada às vezes a gente inconscientemente acredita que esse parente nosso, essa pessoa que a gente ama que está doente é natural do ser humano às vezes sentir que você está sendo traído está sendo deixado, está sendo abandonado, abandonada existe esse sentimento, por mais estranho e louco que pareça ser dentro das pessoas, ele às vezes acontece dentro de um processo que eu fiz uma vez o Hoffman dizia que isso era síndrome do abandono uma criança, por mais que se ela tiver perdido o pai, perdido a mãe quando era criança ela vai ter sempre se sentido como abandonada mesmo não tendo sido culpa dos pais terem morrido então isso é algo importante, isso é algo para você olhar para dentro e dentro do chamado estoico a gente tem feito isso olhado para dentro, ajudado e percebido como que a gente pode ser melhor como que a gente pode ajudar as pessoas ao nosso redor a se sentirem um pouco melhor a cada dia então eu te faço o convite e te desejo um dia de abundância e paz fico com Deus meu nome é Daniel, eu sou de Santo, São Paulo e antes de iniciar as imersões da Sete Lentes eu tinha uma grande dificuldade de realizar algumas metas alguns planejamentos que eu tinha colocado para mim e eu não sabia por que eu não conseguia realizar aí depois das imersões, utilizando algumas ferramentas que lá foram ensinadas eu consegui visualizar melhor e saber por que que eu não estava conseguindo realizar Léo Simão, estou aqui para te agradecer agradecer por ter aparecido na minha vida por eu ter encontrado o Instagram Meditação Estoica por ter participado da imersão de Sete Lentes da Transformação e também estou passando por um momento delicado eu estou com um familiar doente e o estoicismo está me confortando está trazendo palavras onde eu posso lidar melhor com a situação queria deixar registrado aqui a minha extrema satisfação pelo curso para mim foi algo transformador a partir dele eu acredito que eu me tornei outra pessoa meu nome é Cleiton Godoy, tenho 42 anos, moro aqui em Brasília tive a oportunidade de fazer a imersão com o Léo a imersão foi onde eu me encontrei as práticas que são realizadas na imersão foram de encontro com aquilo que eu buscava há anos em terapia por exemplo e então eu março você eu pego e aí eu pego eu pego e aí eu pego